Fala galera, meu nome é Júlio, instrutor de solto duplo aqui em Boa e Curva, espábado de sol, escola queda livre de paraquedismo e a Roberta. E aí Roberta, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo? Toca aqui. É. Então tá bom. Conta pra galera aí o que você vai fazer aqui. Eu vim pular paraquedas. Sabe o que vai acontecer? Não, ainda não. Vamos entrar no avião, subir a 12 mil pés e abrir a portinha e vamos sair de lá. Beleza? Beleza. Quem que veio com você aí? Fernanda. Cadê o Fernando? Já fugiu. Acho que ele foi pro banheiro, nossa. Vamos. Mais medo do que isso. Vamos fazer um tempo. Roberta, olha pra cá, dá um tchau. E aí galera, vamos voar, vamos subir. Valeu. E aí Roberta, tudo tranquilo? Não. Não. É normal. Não é que dá não. Como assim? Não. Não é pra não olhar lá embaixo? Nem sim, me acredito. Não vou olhar lá embaixo. A gente tá quase chegando. Não? Estamos quase chegando na metade do caminho. Meu Deus. É isso aí galera. A Roberta vai, tá o parque de paraquedas. É, acho que sim. É isso aí gente. É isso aí, valeu. Vamos comer mais um pouquinho. Isso mesmo. Vamos ver. Tchau. 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 Faltais. Tchau. Coates. Tchau. Fui de bola. Nossa. Vamos. Vai para todo mundo. Pode baixar seu avião pó no Мне só. Manda um tchau para todo mundo. Um beijo pra mãe, um beijo pro pai. É isso aí galera. Bem vindo ao nosso escritório, legal a gente já se vê, valeu galera! E aí Roberta, curtiu? Curti muito! Parabéns! Show! Legal pra caramba, manda um recado aí! Muito gostoso, viu? Precisa ouvir! Dá uma nota de zero a dez aí pra gente! Dez! Dez? Dez! É isso aí galera! Você também vem voar com a gente, que é da livre paraquedismo, ei! Joia!